Agora um alerta aos fumantes. Basta apenas um cigarro por dia para aumentar em 50% o risco de doenças cardíacas e em 30% a chance de ter um AVC, segundo pesquisadores britânicos. Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde querem reduzir a nicotina nos cigarros para evitar o vício. Mas será que funciona? No período de um ano, o plano é reduzir drasticamente os níveis de nicotina nos cigarros. Para que eles deixem de ser viciantes e as pessoas percam o interesse pelo hábito de fumar. A ideia é do FDA, a agência que controla a venda de remédios e alimentos nos Estados Unidos. É uma ideia boa porque diminui o vício, né? Eu acho que é bem interessante, né? É uma política até para ser adotada por outros países do Brasil, porque o cigarro hoje em dia causa um vício enorme à população. Por outro lado, a agência pode passar a permitir a venda de produtos considerados de risco reduzido. Como os cigarros eletrônicos que prometem baixos teores de nicotina. A comercialização desses produtos vai manter as pessoas fumando, diz Matthew Myers, da organização Criança Livre do Tabaco. A agência mantém a posição de que não existe produto de tabaco que seja seguro, mas confia que o projeto de redução da nicotina vai dar certo. Hoje, aqui nos Estados Unidos, cerca de 15% da população fuma e o cigarro continua a ser a principal causa de mortes e doenças no país. São 480 mil mortes por ano, cerca de 1.300 todos os dias.